E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e haverá várias atividades em todo o país para marcar essa data. A gente vai agora até São Paulo conversar com o Dimas Soud para saber o que está previsto por lá. Oi, Dimas, bom dia para você, quais são as atividades por aí e como é que o Brasil se encontra nessa área, nessa questão do trabalho infantil? Bom dia, Carla, para você, bom dia para todo mundo. Olha, a situação é alarmante. O Brasil tem 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. As maiores taxas estão nas regiões Norte e Nordeste, onde 30% das crianças e dos adolescentes estão nessa situação. Em números absolutos, São Paulo tem mais crianças trabalhando, são 314 mil. Depois do estado de São Paulo, vem Minas Gerais, Bahia e Maranhão. As principais ocupações dessas crianças são na agricultura, na pecuária e também no comércio. Aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, acontece uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho e pela Prefeitura, uma ação de conscientização com diversas atividades para crianças da rede municipal. Será, inclusive, assinado um acordo para que esse tema seja discutido nas escolas ao longo dos anos. O Ministério Público do Trabalho recebe todos os anos cerca de 4 mil denúncias, que podem ser feitas por qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, pelo Disque 100. E, mudando um pouco de assunto, Carla, eu sei que hoje é o seu aniversário, então, parabéns, muita felicidade para você. Obrigada, Dimas, bom trabalho para você e quero que você saiba que é muito bom ter você aqui com a gente no Brasil em Dia. Obrigada, bom trabalho para você.